E agora, as informações do trânsito. E a gente sempre fala de trânsito aqui no Jornal da Sete com o apoio da River. Agora nós vamos trazer dicas importantes pra você cuidar aí bem do seu veículo com ele que tá aqui comigo e participa conosco toda quarta feira aqui no Jornal da Sete, Miguel Faria, bom dia. Bom dia Edson Santana, David Oliveira, Fábio Luiz Reis e eu vim da Rádio Sete de Colinas. Estamos aqui hoje na nossa quarta-feira pra dar dicas, né? Automotivas pra você rodar bem no seu carro e economizar dinheiro, né? Então que nesse momento de pandemia, dinheiro tá circulando menos, tem que economizar, né? Verdade, viu Miguel? E o preventivo, prevenir é sempre melhor do que remediar e nessa nessa lógica a manutenção preventiva é sempre melhor. Aliás, vamos trazer aqui uma dica, não é? Eh em relação aí quando a pessoa tá dirigindo, Miguel, muitas vezes por mais que ela capricha ali, aí ela escuta aquela frase, eh compra um de borracha, ela vai passar a marcha e tem aquela, chamado raspar a marcha no carro, né? Ou vai tentar engatar a marcha, tá difícil, não entra ali, eh o que que pode tá acontecendo, Miguel? Vamos lá, realmente é, tem um problema grande, interessante, né? Vai passar a marcha no carro e o carro não anda, a marcha não encaixa, começa a raspar, começa a escapar e vamos falar três, três pontos importantes a observar nesse momento, né? Então tem três peças, quer dizer, ela tem que ficar muito atenta a ela. Vamos falar primeiro, gente, sobre a mais barata da manutenção, que é conhecer o que que é o trambulador do carro, esse nome estranho, né? Mas ela é uma peça presente no câmbio, faz com que o carro, esse movimento que você fez a alavanca, aquela marcha engatada, ele vai chegar até o câmbio, né? Ele vai levar a transmissão da marcha que você passou pro câmbio, né? Então, ao acionar essa alavanca de câmbio, ela indica a direção marcada, determinada marcha. Então, o trambulador se transforma em estação, um engate, né? E você vai observar que o trambulador recebe movimento de uma direção e, às vezes, o carro vai pra outra, vai engatar uma segunda marcha e ele vai pra trás, só que o carro vai pra frente, né? E é o trambulador que faz esse acionamento correto dentro do câmbio, só que o carro vai de forma correta. E com o tempo, gente, começa a dificultar a passagem de marcha, por quê? Nesse trambulador, gente, são várias buchas pequenas acopladas nele, que faz com que as hastes pra encaixar a tela no câmbio, vai de forma precisa e macia. Com o tempo, gente, vai se desgastando essas buchas, né? E elas precisam ser trocadas. Então, quando o câmbio começar a ficar meio embuchado, ruim de engatar uma marcha, pode ser no trambulador. E apenas um kit, um kit pequeno com todas as buchas, resolve esse problema. Um profissional vai resolver pra vocês. Então, pessoal, pra que agora, como que eu vou evitar que essas buchinhas demorem a estragar? Gente, tem muita gente que fica descansando a mão na alavanca do câmbio, passam a marcha e descansam a mão. Isso danifica os concorrentes, por quê? A marcha já está engatada e você tá forçando, danificando essas buchas da marcha. Então, portanto, gente, não tem que ficar esperando o câmbio ficar ruim, não. Começou a ficar ruim, tá engatado, observe primeiramente outro trambulador, você tá engatando perfeito. E quem faz isso é um profissional da área, né? Agora, gente, segundo, quando a marcha não tá engatando, pode ser a embreagem do carro, né? É um componente fundamental pra garantir o funcionamento correto na passagem de marcha, né? Uma embreagem, ela dura em torno de 40 mil a 60 mil quilômetros. Esse intervalo pode variar de carro pra carro, né? Então, é importante, gente, manter a duração do previsto. E caso você começar, tentar ver que vai vibrar, tá vibrando o pé da embreagem ao passar a embreagem, o carro tá pulando, tá vibrando, o pedal tá muito baixo, o pedal tá muito alto, né? Isso pode ser que a embreagem está com desgaste. Se o pedal tiver duro também, pesado, pode ter um ruído, vai pisar na embreagem, sente um ruído, pode ter rolamento de embreagem ou também o platô ou disco, né? Então, isso também tem dificuldade ao trocar as marchas. Então, quando começar a patinar a embreagem, começou a patinar, é sinal que o problema é na embreagem, não é no reparo do camurador, e sim na embreagem. Então, gente, a embreagem vai desgastando com o tempo. E o carro parado também, quando o carro começa a não passar marcha, às vezes você vai ter que engatar uma marcha, somente como carro parado. O carro pifou a embreagem, você colocava a parada, você consegue engatar a primeira do carro. Engatou a primeira, você leva a oficina mecânica sem passar marcha, porque o carro não tá conseguido engatar marcha. E por último, agora, né, o câmbio, né, ele tem a função de transferir a força do motor, né, pra pôr o peso do carro, na rola do carro, né? Antigamente só tinha dois tipos de câmbio, automático e manual, hoje tem vários tipos. E agora, gente, como que eu vou aumentar a vida útil desses componentes, desses três componentes que eu falei? Que é o trabalhador, que é a embreagem e o câmbio. Vamos fazer uma manutenção preventiva, gente. Observar o óleo de câmbio, trocar o lubrificante do óleo de câmbio, que o óleo de câmbio, assim como o motor, ele tem também óleo lubrificante, tem vida útil, né? Geralmente, com cinquenta mil quilômetros, tem que trocar o óleo de câmbio. E tem gente que roda cem mil quilômetros e não troca o óleo de câmbio, gente. Ficar muito atento ao vazamento, gente, embaixo do carro, aquelas coisas que vai perto do motor do câmbio ali, com o tempo, aquela coisa, ela pode se romper e vazar o óleo de câmbio. Começou, alguma coisa que apareceu na garagem, um óleo leve e sempre a oficina mecânica, que é uma coisa do câmbio, troque imediatamente o êxito. Então, pra dar mais dicas, pessoal, evitar descansar o pé na embreagem, né? A pessoa fica descansando, passou a marcha, fica com o pé na embreagem encostado, gente, evita isso, evitar a mão descansando e fazer a manutenção preventiva, observar a coiva, coxinha, isso tudo, gente, a manutenção preventiva fica sempre mais barato do que a manutenção corretiva, viu, Hector? É sempre e sempre, né, Miguel? Aliás, cê falou aí da questão do trampolador, é, é, é fácil de perceber, como cê mencionou, né, quando ele já tá precisando ter ser substituído, porque tem gente que não substitui, vai até ele, ele quebrar, pifar de vez, e aí não consegue nem sair com o carro do local, às vezes, né, Miguel? As buchas vão sentindo desgaste, você tá difícil, o carro passa uma marcha perfeitamente, de repente você começa a sentir que quando você vai engatar uma segunda marcha, uma terceira marcha, o carro não consegue encaixar aquela marcha com facilidade, nesse caso, o trampolador tá com defeito, ele tá com as buchas com desgaste, ele não tá com encaixe perfeito pra você engatar de forma, de forma positiva. Se você engatou a marcha, deu aquele rastro no câmbio, aquele barulho de engrenagem rompendo, né, é sinal que o trampolador não tá ligado, é. Qualquer dúvida, passa na River Auto Center, né, Simmiguel? Passa na River Auto Center, vamos trocar a dica sobre isso, né, e se você quer conhecer também mais sobre esse assunto, né, acesa a rede social da River, no Instagram e no Facebook, o arroba River Auto Pecas, né, e se você quer conhecer essa entrevista e outros anteriores, né, entra no YouTube, no podcast da River Auto Pest, né, a anterior que eu tava falando sobre a pane elétrica, também deu muito sucesso, viu, muita gente entrou pra conhecer como não acontecer a pane elétrica no carro, então é importante, gente, que a gente faça sempre essa manutenção preventiva, né, que é mais bater correntinha. Agora essa, nesse mês de maio, né, eu comentei que você que nós teremos uma novidade, né, nós vamos ter o primeiro puxe mecânica básica, né, mecânica de salto alto pra mulher desse mês de maio, tá, por videoconferência, viu, essa? Segurança e com muita praticidade, né, Miguel? Com muita praticidade, cada um na sua casa, vamos ter dois dias, tá, gente, pra ter qual é a melhor hora de vocês. Dia vinte e dois no sábado, das oito e meia às onze e meia, são três horas de dicas, né, e dia vinte e nove no outro sábado, das quatorze às dezessete horas, né, esse curso, ele vai ser totalmente custo beneficente, é, inscrição apenas dez reais, que vão ser destinados a comprar alimentos pra doar nesse momento que a gente precisa muito ajudar as famílias carem da cidade liderada. A pessoa pode escolher, ô Miguel, dia vinte e dois de maio ou dia vinte e nove? Dia vinte e dois de maio pela manhã ou dia vinte e nove à tarde, né, são vagas limitadas, né, e você pode, você se interessou, apenas dez reais, pode passar um fixo ou depósito, né, quer mais informação e você pode ligar no vinte e um zero três, zero oitocentos e vinte e dois, né, o zero oitocentos também transfere zero oitocentos e vinte e dois, e se não vai fazer inscrições pra você presente, trabalhar, né, e conhecer um pouquinho da mecânica básica do seu cargo, Ester. É fundamental e vai fazer toda a diferença. Miguel, grande abraço pra você, um bom dia. Grande abraço, mandar um abraço, Ester, pra ouvinte da Rádio Sete Colônia, Luciana Maria, que trabalha na sala do empreendedor, ontem mandou um abraço pra você da Rádio Sete Colônia, vai um ouvinte, foi lá na Center On, fazer manutenção preventiva, né, e aí, bom dia pra todos nós, uma semana maravilhosa, com muito cuidado, né, cuidar da saúde, cuidar das pessoas que mais amantes, que é a nossa família, né, e até semana que vem com mais dicas automotivas pra vocês. Um grande abraço, Ester Santana e ouvintes da Rádio Sete Colônia.